Opa galera, aqui na LaPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Poked Edition E eu tô no servidor aqui todo bonitão, olha só Merry Christmas, Feliz Natal aí pra todo mundo Esse servidor aqui tá bem bonitão mesmo, enfeitado pra Natal, um servidor de PvP Então bora lá conhecer esse servidor, e não se esquece de deixar aquele likezão gostoso, compartilhe E comentem também que eu gosto de ler os seus comentários Estarei lembrando vocês também que o servidor, o IP do servidor vai tá na descrição do vídeo A porta é a mesma, e como é que loga nesse servidor? É super simples É só vocês colocarem o password, vocês enviar duas vezes e pronto, já registrou Após isso, é só vocês colocarem barra, login e a sua senha que vocês vão poder acessar livremente com a sua conta, ok? Então bora lá pro episódio! E aí mocha, beleza contigo? Esse servidor aqui, ele tá um pouquinho lagadinho, galera Por quê? Por causa dessas neves de Natal Aí ele fica um pouquinho lagadinho, tá? Aqui tem algumas coisas pra vocês utilizarem, né? E pra vocês comprarem alguma coisa aqui Olha aqui ó, já coloquei aqui, barra help, tem Mostrar o seu dinheiro, bye Aqui tá falando pra você visitar o store É o seguinte galera, eu quero agradecer a todos que falaram pra mim Como é que eu tiro todos aqueles escritos aqui na tela? Muito obrigada, que eu não sabia que tinha esse negócio aqui de esconder Aí eu escondei, cliquei aí e pronto Muito obrigada mesmo de coração a todo mundo que apoiou e me falou Porque realmente não sabia e tava sendo chato trazer vídeo pra vocês com aquelas letras Então bora lá conhecer Aqui essa área tem uma área de parkour, fala a verdade Tem um parkourzinho aí que vocês podem estar tentando Esse servidor é parkour e também pvp Tem vários parkours aí por aí Olha esse parkour aqui, você vai subindo, sobe aqui no pvp, vem pra cá E depois passa pro outro lado até que desce Aí tem aqui ó, tem um outro lugarzinho que você também pode subir E pelo visto passa até pro outro lado Além disso tem a área de pvp que é onde está aqui a nossa árvore de Natal Se você entrar aqui já está no pvp Então bora tretar? Eu como sempre não tenho nada do inventário Porque eu não peguei nenhum kit Onde tem kit aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui Bom, eu já peguei aqui um kit, tá vendo aqui? Estou com a espadinha e mais uma carne Eu peguei esse kit do kit leader E tem esses outros kits aqui Bom, então aqui é o local onde vocês podem pegar o kit de vocês Mas com certeza precisa de dinheiro pra pegar as melhores Então bora lá Aqui quando você chega mais ou menos aqui ele te joga Vê, ó Não, aqui não me jogou ainda não Mas tem um lugar que ele joga Acho que é bem aqui Vai, me joga Me joga Ah, consegui Consegui Vamos matar o cara Vamos matar o cara aqui Vamos matar Eita O cara tá pulando esquisito aqui O cara tá pulando Volta aqui, cara Quer te matar Passei pela árvore de natal Agora vamos invadir aqui as vilas Eu tô seguindo aquele cara ali Porque eu quero matar ele de surpresa De... Aff, como é que ele pulou aqui? Vai Não consigo avançar Será que tem alguma coisa pra gente pegar por aqui na vila? Ih, parece que ele tá morrendo ali A treta tá feia aqui Deixa eu bater... Ah, matei A treta tava feia Tá Opa Não, não, não Vai, mata, 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 mata Vai, 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 Nanda Vai, vai, vai 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 Ah Eu não acredito que eu consegui matar tantos assim Eu não acredito Eu não acredito Vem aqui Aqui é Nanda Você acha o que? Galera Vamos comer Quem vier aqui vai morrer Agora eu posso morrer, né? Se alguém vir aqui eu vou morrer Tô ficando bom nos paranoias aqui, galera Tá vendo ali, galera? Dá pra passar ali Mas tem gente tentando matar o pessoal Então bora comer nosso filé aqui, delicioso Esperar um pouquinho Ah Não deu certo O cara me matou, não vi Tá bom Morri Já era Morri Morri Bom Bora conhecer aqui Bora conhecer aqui outros lugares Tem outro lugar aqui também De PVP Que é mais ou menos pra cá Tem um bonecão de neve Bonitão Olha só que graça que ele é Tcharam Tem esse boneco de neve E também tem um parkour aqui Pra vocês também se distraírem no parkour Aqui nesse boneco de neve Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui tá escrito na placa Trade Tá falando que reseta algumas coisas Não tem nada aqui Esse aqui Deixa eu entrar aqui dentro Acho que tem um Tem como subir até o topo do boneco E ficar lá em cima Eu subi Tem um parkour Tá vendo aqui? Tem outro parkour pra vocês Brincarem E tá ali as renas As renas de Natal O Papai Noel deve estar lá em cima Tem outro lugar aqui também Ixi Só de olhar aqui pra cima ficou bem lagadão Essa neve fica bem tenso, galera Deixa eu dar uma olhada nesse lugar aqui Tem um parkour Que a gente também pode tentar Eu não vou conseguir Porque eu sou ruim Eu sou muito ruim De PVP aqui do Olha, eu caí Aonde? Que é isso? Que lugar é esse que eu caí aqui? Eu quero morrer Deixa eu morrer Deixa eu morrer Eu quero morrer Bom, morri? Morri? Não morri? Aff, vamos lá então É... Barra Legal Vou expulsa do servidor Hey! Estamos de volta Então é isso, galera Bora tentar aqui Pegar esse aqui Kit de Iron Não tem como Não dá Tá vendo? Ó Eu quero o kit de Iron Não tá falando nada É, galera Eu fui quicada aqui do servidor Por causa daquilo lá Que desvantagem Eu não consegui mais entrar Eu fui quicada Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí desse servidor Infelizmente tem esse bugzinho aí Que a gente notou em vídeo Mas Se vocês não fizeram o que eu fiz Vocês não serão quicados É só esperar o tempo de prazo Pra tentar entrar novamente Então é isso, galera Não se esqueça de deixar aquele like São gostoso Compartilhe o vídeo E nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!